Os vereadores aprovaram o requerimento que pede informações oficiais sobre a cobrança de uma taxa pela ligação de água no condomínio Vitória, no Jardim Roseli. O documento leva a assinatura dos vereadores Cidu Saraiva, do PMDB, o Lair Bosco, do PP e o Rivail Papinha, do PSB, que está hoje aqui em nosso estúdio para falar um pouco mais sobre esse e outros assuntos também. O vereador, primeiramente, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar junto aqui com a equipe da TV Câmara para poder trazer alguns crescimentos e dar satisfação à população de Irasatuba e região. Bom, vereador, o local foi inaugurado no mês de março deste ano, o condomínio Vitória, e ele abriga famílias da extinta favela Beco da Esperança. Essas famílias não têm condições comprovadamente de pagar essa taxa de água, de ligação de água? A família, no caso do Beco da Esperança, que morava no Beco da Esperança, foi para o condomínio Vitória. Vale ressaltar e lembrar que ali foi doado pela prefeitura, foi construído, desde o mandato passado do doutor Jorge, foi construído aquelas casinhas, começou o doutor Jorge, terminou agora o mandato do prefeito Cidu Sérgio. E a gente sabe que as famílias são carentes ali, né? A gente tem, assim, a família ganhou a casa, ganhou até a geladeira numa parceria com a CPFL, tem que ter a solar na casinha. E agora a gente ficou, assim, indignado com a cobrança dessa taxa aí de ligação de água. Já entende-se que as pessoas são carentes lá. Agora a gente fez um requerimento, no caso eu, o vereador Herbúcio, o vereador Cidu Saraiva, para a gente pedir informação. Espero que seja um equívoco, que aconteça alguma coisa, mas a gente falar qualquer coisa antes da resposta, a gente está tentando responder pelas outras pessoas. Então esse requerimento é para que a gente possa tomar as providências necessárias e realmente saber o que está acontecendo. Mas pelo que a gente entende, eles são pessoas carentes, que a gente entende que de forma alguma vai ter condições de estar pagando uma taxa, praticamente 500 reais ali na taxa de ligação de água. Então acho que tem que ser revisto, espero que as providências sejam tomadas o quanto antes. Para se ter uma ideia, então seria esse valor, 500 reais? A informação que a gente tem é em torno de 500 reais. Não estou agora com a cobrança em mãos, mas a gente está, a partir do momento que foi procurado por alguns moradores ali, alguns familiares do Beco da Esperança, que hoje é o Condomínio Vitória, a gente está tomando as providências necessárias. Assim que a gente tem a resposta, a questão de valor, qual foi o motivo, e realmente a gente também tem que saber como são pessoas carentes, se eles já são consideradas pessoas carentes, se não tem alguma coisa na tarifa social ou na ação social, alguma coisa que possa favorecer aquelas famílias ali e evitar essa cobrança, que a gente entende que as pessoas vivem em uma situação precária. Ali atualmente, vereador, residem em quantas famílias, mais ou menos? Ali em torno de 40 famílias que residem ali. Estive presente na inauguração, quando os moradores mudaram para lá. Assim, depois disso, tive algumas casas e algumas pessoas que me visitam lá, a gente tem algum conhecimento de algumas pessoas que convivem no dia a dia ali. E realmente é um lugar, assim, da onde ela estava aqui na época de chuva, era uma preocupação tremenda, né, daqueles familiares ali. Então é um lugar hoje, pelo menos tem um teto onde morar, tem onde eles ficarem, dar uma condição digna para os seus filhos. E agora em torno de 40 famílias. Agora espero, sim, que a administração tome providência. E quando a gente também propôs fazer o requerimento, em nenhum momento a gente causar preocupação ou transtorno para eles. A gente quer, assim, trazer esclarecimento e ajudar e trazer tranquilidade para a comunidade, para aqueles moradores lá. E pode ter certeza, os moradores, os familiares daquela família que está lá, que nós colocamos à disposição de todas as famílias, de toda a população de Irasatuba, para que dentro do prazo legal e tomar as prevenções todas necessárias e pode ficar despreocupado. É mais mesmo para tomar alguma providência, para não que haja algumas coisas indevidas em relação às cobranças daquelas famílias. A gente teve acesso ao requerimento e analisando, nós vendo, assim, que vocês questionam da Prefeitura sobre a questão da instalação dos hidrômetros que já teriam sido lançados pelo DAIA. E esses hidrômetros já lançados, se as famílias teriam condições de serem ressarcidas. É isso? Isso. Nossa preocupação, que foi durante a discussão ontem, durante a sessão, por alguns colegas vereadores, que falaram que se tivesse lançado, se tivesse já lançado, seria difícil. Então, são apenas comentários. A informação oficial, a gente não tem nenhuma ainda. A gente foi aprovado esse requerimento na casa ontem por todos os vereadores. Agora vai estar sendo encaminhado para o DAIA, para a administração. Em cima de uma resposta, que a gente vai tomar a atitude necessária. Então, são comentários, alguns comentários de alguns colegas vereadores, que até agora a gente falar oficialmente, a gente estaria dando notícia, de repente, indevida. Então, vamos aguardar a resposta certinha. E se houve, a gente vai estudar o que é possível fazer. Bom, vereador, agora mudando um pouquinho de assunto. Na primeira sessão, na Câmara Municipal, após as eleições, o senhor fez um desabafo no seu tempo de 10 minutos no pequeno expediente. Principalmente com relação ao fato de Aracatuba não ter elegido nenhum candidato a deputado estadual ou federal. Por que o senhor acha que isso aconteceu? A gente fica-se triste, como a gente ama Aracatuba, a gente quer o melhor para Aracatuba, e a gente também como representante da população de Aracatuba, a gente vê um exemplo de São José do Rio Preto, elegeu seis deputados e um senador. Todas as cidades próximas, aqui, até Birigui, que é a menor, elegeu um deputado estadual. Então, a gente fica triste, Aracatuba, com praticamente 135 mil eleitores, em toda essa região aqui, a gente não conseguiu eleger um deputado, tanto federal quanto estadual. Então, a gente quer o que é melhor para Aracatuba. A gente fez o levantamento nas últimas eleições, 580 deputados tiveram voto em Aracatuba. E a gente fica triste, porque acho que a gente tem que valorizar mais o nosso voto. De fora, 580 deputados? 580 deputados, entre os nossos deputados, que os três, quatro que são da cidade, e os outros de fora. Totalizando, tirando os quatro nossos, praticamente 546 candidatos, desculpe, 576 deputados tiveram voto nessa turma. Então, são muitos votos para fora. E a cidade perde muito, a gente não tem uma representação, fora as emendas, as verbas, que é direito do deputado. Fora as articulações dentro dos ministérios, dentro da Secretaria do Estado, se o deputado está lá e está representando a região, com certeza ele vai lutar para poder melhorar a saúde. A gente vê a necessidade de asfalto, de recapeamento, de melhoria na segurança. Nós precisamos de melhorar muito a saúde, não só de Aracatuba, mas de toda a nossa região. E a gente fica mais uma vez a região sem representação. Só daqui a quatro anos, esperamos que as pessoas, e a gente vê, votar nada contra, mas votar em pessoas que nunca passaram em Aracatuba, infelizmente a gente lamenta por isso. E a gente espera sim, que os representantes, que os líderes, vereadores, os líderes, os pastores, as pessoas que trabalharam para os candidatos de fora, realmente que cobre esses candidatos também. Porque na hora de defender, eu espero que não seja um interesse individual, um interesse pessoais, mas que as pessoas, quando apoiaram os candidatos de fora, que primeiramente tenham pensado na cidade de Aracatuba. Esse que é o nosso desabafo. A escolha de um nome forte, para concorrer às eleições, e também a questões de rivalidades partidárias, o senhor acha que isso também prejudica na definição de um representante local, na eleição de um representante local? Prejudica. Acho que nós precisamos se unir em torno de Aracatuba, em torno da nossa região. Claro, se a gente faz um levantamento dos candidatos a deputado federal de Aracatuba, se a gente falar assim, teve muito candidato, não teve muito candidato na cidade. Teve muitas pessoas que trabalham para candidato de fora. Aracatuba, em torno de um levantamento, teve quatro ou cinco candidatos de deputado federal, com possibilidade de ganhar dois ou três candidatos. Mas a gente vê com essa rivalidade, questão partidária, as pessoas acabam indo mais pelo lado partidário, faz chão, as políticas, e esquece um pouco da realidade da nossa cidade. Então, a partir do momento que haver um consenso, onde haver uma harmonia, onde as pessoas se conversarem mais, e pensar um pouco mais na Aracatuba, principalmente no pleito eleitoral, quando a gente escolhe os deputados federais, estadual, Aracatuba tem muito a desenvolver. Aracatuba é um centro de região que precisa desenvolver. Mas a partir do momento que haver uma união, principalmente das lideranças políticas da nossa cidade. Um dos assuntos bastante comentados atualmente, aqui na nossa cidade, é com relação à formação de uma C, Comissão Especial de Inquérito, para apurar a compra de kits escolares no ano passado. Uma das denúncias é de que esses materiais teriam sido comprados com valores a maior do que praticados no mercado. O senhor pretende fazer parte dessa comissão? A gente esteve analisando a relação a essa CI, onde a gente foi convidado, também no sorteio, no caso, eu fui convidado a fazer parte. Me disponho a participar da comissão. Ressaltando e lembrando que essa comissão está estudando um caso do kit que não era este ano, foi do ano passado, que já foi julgado também pelo Ministério Público, onde já foi condenado o prefeito municipal, e agora está no Tribunal de Contas. Então, o que a gente quer? A gente quer realmente que haja transparência, a gente gostaria de participar. Só aleguei assim da maneira que foi feita a escolha. Mas a gente revendo algumas coisas, a gente está à disposição a participar da comissão, mas dentro de uma coisa que a gente acha uma coisa democrática, onde todos têm o direito de participar de igual para igual. E o que seria isso? O senhor propôs que seja feito um sorteio entre os vereadores, não os que assinaram o documento, mas os demais que possam participar, porque precisam pelo menos cinco membros para que a CI tenha andamento. O senhor propõe que seja feito um sorteio? É a forma mais democrática, na sua opinião? A gente teve estudando o regime interda da casa no antigo 78, e dentro de onde foi também amparado para montar a CI, e a CI pede que tenha pelo menos um terço da atual Câmara Municipal. A gente precisava de quatro assinaturas hoje. E teve as quatro. Em nenhum momento, bem transparente, bem claro, eu fui convidado a subscrever ou fazer qualquer outra coisa de outro tipo. não vejo direito que não tire o direito de ninguém, eu acho que é uma participação de todos os vereadores da casa, mas eu acho que no processo democrático, tirando o autor, no caso o autor que fez a denúncia e pediu as apurações, todos os 11 vereadores têm direitos iguais, todo mundo tem direitos iguais. Então eu entendo que todos os vereadores, só se a pessoa falar não quero participar, mas que é um direito de cada um, mas as pessoas que têm interesse de participar, que têm direito de participar como efetivo ou como suplente, mas que sejam escolhidos direitos iguais para todos. Vereador, rapidamente, até porque a gente já, o tempo já se esgotou, só que eu não vou tirar do senhor a oportunidade de trazer uma excelente notícia para as pessoas que moram ali no bairro Lago Azul. Pode contar para a gente aí a novidade. A novidade que a gente tem lá, a rua Alberto Gaspar foi uma reivindicação daquela comunidade, foi feita a licitação no último sábado já, foi publicado no Jornal Jornal e acredito que dentro de 30, 60 dias nós podemos ter mais a conquista para aqueles moradores do Lago Azul e também numa reunião que fizemos com o Nilsim, que é o presidente de bairro com os moradores do Lago Azul, do Clóvis Antipicolouto, do Jardim Moreira. Nós também voltamos, já foi feito também o projeto para fazer a iluminação da Avenida Juscelino Kubitschek entre o Clóvis Antipicolouto e o bairro Lago Azul. E essa semana a TV Câmara vai visitar esse local para mostrar o antes e depois. E o depois, né? Exatamente. A gente vai estar tendo oportunidade para passar para a população de Rassatuba, a situação que se encontra hoje as ruas e principalmente a rua Albert Gaspar. E depois, se Deus quiser, com a conquista daquela obra lá, a gente já está passando novamente depois, o antes e o depois, com a conquista não do vereador Papinha, mas principalmente daquelas moradoras daquela região. Vereador Papinha, muito obrigada pelo atendimento pronto, de pronto, do convite aqui de vir participar do nosso programa aqui na TV Câmara. Eu que agradeço a toda a equipe da TV Câmara a oportunidade mais uma vez de estar trazendo alguns crescimentos para a comunidade e trazendo algumas notícias dando satisfação da atuação de nossa como vereador nessa casa. Que Deus abençoe a todos vocês e muito obrigado.